Olá pessoal lindo, maravilhoso, meus aquarianos, sol, lua ou ascendente em aquário, fica aqui comigo que esse vídeo é pra você. Vamos ver aqui no canal Império do Tarot, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos pedir a mensagem pra sua semana de 15 a 21 de março de 2021. Semana em que teremos a entrada do Ano Novo Astrológico no dia 20, uau, 20 de março, olha só, semana de renascer, né, semana de emergir das águas, renascer das cinzas, energia de fênix, energia do começo, do recomeço, da renovação linda e profunda aí na vida dos meus aquarianos. Vamos ver aqui tudo. Energias para o signo de aquário, quais as energias? Energia da semana âncora, semana muito boa aí para o trabalho, muito forte, muita abertura profissional, mas também uma semana de equilíbrio e força, tá? O seu desafio da semana é, às vezes, né, vencer o passado, desapegar do passado, vencer aí os seus medos, né, despedir das desilusões, de tudo aquilo que te deixou meio que confuso, das dores, tá? E assim, seguir o seu caminho, né, para renascer. E olha só, a sua colheita, vem aí uma mudança incrível, tá? É mais ou menos assim, tudo se fará novo para você que estiver alinhado com essa verdade, tá? Eu vejo mudanças incríveis, eu vejo aí a vida de vocês andando, fluindo, né, vocês dando um novo rumo na vida. E também aqui pode ser uma viagem importante, tá? Trabalho, finanças e amorzinho para meus aquarianos. Trabalho, finanças e amor para aquário. Uau, olha que lindo. Trabalho, temos aqui a carta da simplicidade, a oito de ouros. Então, oito de ouros é você se dedicando, é você sendo recompensado por aquilo que você constrói. É você sendo recompensado, reconhecido pelo seu conhecimento, né? Então, é você construindo aí bases sólidas, tá? E é uma semana de grande reestruturação e reorganização para você em relação ao trabalho. Finanças, nós temos o nove de copas, a carta da preguiça. Que pra mim, ela fala da fartura, né? Então, assim, a pessoa tá de bem com a vida, tá tranquilo, pode se permitir aí uma viagem, férias, um dia de lazer, um dia de descanso, tá? Eu acredito que é a energia da abundância, né? O nove de copas é quando as nossas taças estão cheias. Então, vem aqui prosperidade e abundância. E no amorzinho, temos aqui o sete ouros, que também fala de você cuidar, né? Você cuidar do seu relacionamento, você ter paciência, você entender que às vezes as pessoas ou mesmo as relações, elas passam aí por fases, né? E que se você entende, você tem a colheita ou de um bom amor, ou aí, né? Mantendo, melhorando o seu relacionamento atual. Mensagem, oráculo para aquário. Mensagem, oráculo para aquário. Muito cuidado, aquário, com seus padrões repetitivos no amor, tá? Então, são as sabotagens, as auto-sabotagens. Aquilo que você sempre faz, sempre faz, mas de uma forma negativa, tá? É um momento de evolução, é um momento de crescimento. É um momento de deixar para trás, né? As situações aí de codependência, sabe? De infantilidade, talvez, né? Entender as coisas de uma nova forma. E também é um momento de curar o coraçãozinho. Costurar o coração, curar o coração, tá? Não aceitar nada que seja tóxico, nada que atrapalhe, prejudique o seu relacionamento. Ou que atrapalhe e prejudique você aí em um novo relacionamento. Mensagem da espiritualidade para aquário. Vivendo plenamente, né? Então, esse viver plenamente é você viver com liberdade, tá? É você viver da forma como você deseja. Com liberdade, com responsabilidade. É você aproveitar cada momento da sua vida, né? É você fazer de cada momento um momento único. E que, na verdade, são momentos únicos. Não voltam mais. É uma semana onde você pode estar aí se questionando muito. E até meio que com a cabecinha nas nuvens, né? E é uma semana onde a sinceridade vai ser fundamental. Então, seja sincero consigo. Seja sincero com todas as pessoas. Seja sincero com tudo, tá? Mensagem de Vênus para aquário. Mensagem de Vênus para aquário. Não alimente o mal, tá? Porque isso cresce dentro de você. Não alimente o mal. É o momento de você se recolher. Entre na sua caverna. Entre aí no seu templo sagrado. E sim, você vai conseguir. O universo te dá aí essa semana um grande sim. Certo, meus amores? É isso. Amo vocês. Beijo grande no coração. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Se você já está inscrito, verifique se você realmente está inscrito. Ative aí o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe também esse vídeo. Pois isso são atitudes que ajudam vocês a me ajudarem aqui no YouTube. Tá bom, meus amores? Gratidão sempre e até a próxima. Tchau, tchau.